Nesse mês de dezembro, Três Lagoas deve ter uma injeção de 28 milhões de reais no comércio de Três Lagoas. Somente com as compras de Natal e com as festividades de Natal serão 18 milhões de reais. Mas tem mais 10 milhões de reais previstos para aquecer o comércio de Três Lagoas com as comemorações do final do ano. Dezembro chegou e com ele aquele tradicional corre-corre no comércio para garantir as compras de final de ano. Pode não ser idêntico aos áureos tempos de economia estável e que nem se sabia o que era tal da pandemia, mas 2021 já tem trazido um cenário muito mais otimista. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio estima que a arrecadação este ano passe dos 18 milhões de reais. Diferente, por exemplo, do ano passado, onde a estimativa foi pouco mais de 8 milhões. E essa diferença toda tem trazido grandes expectativas para o comerciante aqui da cidade. Como, por exemplo, a Tamires, que é a gerente dessa loja de calçados no centro da cidade, que diferentemente do ano passado, por exemplo, acredita que esse ano as vendas serão ainda maiores, né? Sim, ano passado foi início de pandemia, né? Esse ano já deu uma acalmada no comércio, graças a Deus, e acredito que vai ser bem melhor esse final de ano. Agora a gente já está em dezembro. Nesse início de mês, você já sentiu que as pessoas estão vindo mais até a loja? Sim, hoje está sendo um dia muito bom de venda, né? O pessoal já está vindo em busca dos presentes para a família, amigos, etc. E graças a Deus, hoje o movimento já foi bem melhor. Bom, e logicamente a gente não pode deixar de falar que a data é propícia, né? Natal, fim de ano, festas com a família, isso também colabora bastante. Sim, muito, bastante, graças a Deus. Sentimento compartilhado por outra gerente, a Inir, que está à frente desta loja de variedades. Por aqui o estoque e o time de vendedores já estão reforçados. A gente já está com preparação de estoque, de mercadoria, né? Para estar sempre servindo bem o cliente, né? E questão dos nossos funcionários também, estão todos preparados para estar atendendo bem, né? Os nossos clientes, com melhor atendimento, uma recepção adequada para cada um. A pesquisa divulgada esta semana prevê ainda uma média de gasto de pouco mais de R$ 300,00 por consumidor. A Tânia já cravou o valor máximo de compras para este ano e, dessa forma, não correr o risco de estourar o orçamento da família. No máximo, R$ 500,00, no máximo. Para presentear todo mundo? Todo mundo. Todos. Eu vou te dizer, viu? R$ 500,00 até que está num valor razoável, porque a média está em R$ 300,00 e pouco, né? Pois é, tá vendo? Eu sou bondosa. E olha que este valor vai de encontro com o que espera a INIR, gerente da loja. É, sim, cada um gasta, assim, da forma que cabe no bolso de cada um, né? Mas a gente tem o gasto de cada cliente que muitos já passaram até de R$ 700,00, R$ 800,00 o cliente. Por outro lado, tem quem esteja com um pouco mais de restrição no orçamento devido a outras continhas feitas neste segundo semestre, quando as restrições passaram por uma maior flexibilização. Fiz quatro viagens, então tem que chegar em casa primeiro agora e ir. Vou fazer mais uma agora. Do jeito que subiu tudo, tem que pensar e controlar mesmo. Senão acaba passando o ponto, né? Acaba. Comprar o necessário. 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 Comprar o necessário.